Se calhar perde-se mais tempo com coisas que antigamente se achavam que eram completamente supérfluas e que se conseguia construir, fazer boa arquitetura ou fazer boa o que quer que seja com qualquer produto ou serviço e ultrapassavam-se determinados problemas de uma forma que... não há ferramenta para ultrapassar isto, portanto isto vai ter de ir assim. E agora passou a haver ferramenta. Então vamos focar-nos imenso a resolver aquela questão e de repente tu olhas para o final e diz assim está bem, se calhar tens aqui um A, seja na minha área um, sei lá, um pormenor muito XPTO e não sei o que que resolve imensos problemas, mas tiveste tanto tempo a detalhar este problema, a detalhar e a investir nesta solução que te esqueces do resto e deixaste de olhar para o resto, porque te focaste imenso numa coisinha tão... e eu imagino que isto aconteça em todas as áreas, que é, olha, eu tenho efeitos especiais num filme espetaculares, espetaculares, é vá, mas depois não olhei para o conteúdo do filme, para o argumento, não olhei, tem espetaculares, mas o argumento é uma porcaria e é isto, não é? Se calhar o mundo digital vai-te permitir, há uma maior facilidade, conseguir fazer uns efeitos especiais muito bons, é, mas se calhar depois não se olhou e foi para o argumento. Ou seja, não é melhor nem pior, tem outros problemas, se calhar há filmes em que antigamente tinham péssimos argumentos, não estou a dizer que tudo o que não tem efeitos especiais tem bons argumentos, mas existe esta dualidade. Tchau, tchau.